. 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 3, 5, decimotante. Pode passar o aeronave da Golfeira na direita na bolsa, após... Drag-off, que pegue o patrocinador da esquerda à direita, todos os direitos que puder acionar, 6194. Obrigado. Bom dia. Salve, Guarulhos.